Salve, salve, galera! Tudo certo com vocês? Agora então vamos ao resumo do mês de junho, que é muito importante. É o nosso papel como vereador, fiscalizar, legislar, mas principalmente prestar contas a vocês, que merece total carinho e respeito. Vamos lá. CPI das Forças, todo mundo está acompanhando. Ouvimos diretores, professores, ouvimos fiscais, ex-secretários, secretária atual e vamos avançando. Logo, logo teremos mais informação e, é claro, o relatório completo, total, dessa CPI das Forças. Ok? Vamos lá. A Comissão de Cultura e Desporto. Isso aí, estamos conversando com os diretores, tanto da Secretaria de Esporte, Secretaria de Cultura, para avançarmos. Principalmente que logo, logo chega o PPA. Vamos avançar no valor maior aí para o PPA, para que tenhamos realmente uma política pública voltada aos nossos atletas e também aos nossos artistas de Cascavel, juntamente com o trabalho também do Conselho de Cultura e de Cascavel. Muito, muito a se fazer, mas estamos avançando bastante. Falando em cultura, estive presente também, 98ª edição do Festival de Música de Cascavel. Parabéns à Secretaria Municipal de Cultura, aos diretores, ao Prefeito Municipal de Cascavel, Presidente da Câmara também, Gugu Bueno, Prefeito Leonardo Palenço, estiveram presente. Tive também a honra de cantar, juntamente com os meus brothers do Exo da Tribo, relembrando os bons tempos. E, é claro, parabéns a todos os artistas que fazem parte desse grande festival em Cascavel. Isso é muito importante, valorizar os nossos talentos, os nossos platas da casa, de suma importância. Também aí estamos, é claro, com ofícios, requerimentos, aí toda hora fazendo aqui, realmente voltado à população, né? Tem as demandas e nós vamos avançando. Fiz um ofício aqui para a CETRANS, no cruzamento da Avenida Pequiri, na Rua Goiás, e José Bonifácio, a qual foi atendido. Cruzamento bastante perigoso, foi atendido. Nós tivemos aí, realmente, uma adequação melhor, para que as pessoas possam ter, tanto pedestre como motorista, uma adequação mais tranquila, né? O tráfego vai se tornar mais seguro e é isso que nós temos que fazer em Cascavel. De forma bastante respeitosa, de forma com bastante responsabilidade, avançarmos no nosso trânsito, mas é dever de cada um fazer a sua parte, né? Responsabilidade. Sem velocidade, devagar, parando também na faixa de pedestre e muito mais. Esse é o nosso papel também, tá? E o seu papel também como cidadão de Cascavel, ok? Vamos lá. Fomos também com os demais vereadores, nós vemos aí uma preocupação grande. Saúde de Cascavel. Então, teve toda uma situação com a décima regional, vereadores, aí chamamos todo mundo. Fizemos uma comissão e fomos até os promotores de Cascavel para batermos um papo com eles. De forma bastante respeitosa, avançamos, estamos nos informando porque nós temos que fiscalizar. A saúde está um caos, mas vamos avançando de forma adequada. Com muita responsabilidade com os vereadores e, é claro, com os promotores de Cascavel. Temos que dar uma dignidade ao cidadão, no horário, atendimento, nas emergências, mas com transparência. Transparência, não só nas roupas, mas nos hospitais, de forma adequada para que ninguém bule a lei, ninguém fure as filas. Isso é muito importante. Estamos avançando com Cascavel, ok? E também, é claro, a reunião para instalar a comissão da biomedicina de Cascavel. Biomédicos aí, com certeza, estão aguardando muito esse projeto que estamos aí num grupo de estudos para avançarmos. É o projeto de incentivo ao esporte de base. Juntamente com os demais vereadores, formamos realmente uma base sólida em Cascavel para transformar em realidade um projeto que é muito importante, que é tão simples. valorizar o nosso esporte de base. Esse projeto tramitou, foi aprovado nessa Casa de Leis e agora estamos aguardando o Executivo sancionar. Projeto que realmente vem colaborar com aquele pai que leva o seu filho para fazer esporte, que ele leva a sua filha para fazer um GR. E nós temos que dar uma segurança maior na parte aí do vale transporte, na alimentação e, principalmente, para nós avançarmos em Cascavel e valorizarmos os nossos pratas da casa. Então, projeto maravilhoso. Quero agradecer os demais vereadores que viram, realmente, com bastante carinho esse projeto e estamos avançando. As emendas também para o Conselho do Contribuinte, que deixa muito mais paritário, muito mais democrático e muito mais transparente. É bom para Cascavel, é bom para o Contribuinte. E é isso que nós temos que fazer. O que é melhor para a cidade, nós temos que votar com projetos que vêm favorecer a todos, ok? Agora vamos falar da Tito Mufato. Tão aguardado, realmente, essa reforma dessa avenida. Agora, a Comissão de Economia e também Finanças, juntamente com o vereador Mazucci e Jaime Vazato, nós temos, então, aí estamos liberando 7 milhões para realmente revitalizar essa avenida que merece total carinho a respeito a toda essa comunidade. Então, vamos avançar logo, logo. Estamos já liberando aqui 7 milhões, sobrando qualquer valor. Podemos avançar um pouco mais em Cascavel, dando dignidade e também tranquilidade às pessoas que merecem Cascavel, ok? Protocolamos também nessa Casa de Leis um projeto seguindo os passos do nosso deputado Márcio Pacheco, que ele também protocolou e lançou um projeto muito importante, que proíbe a inauguração de obras inacabadas. A obra tem que ser, é claro, inaugurada a partir do momento que esteja tudo pronto, para que possa começar a usar. Então, dessa forma, seguindo esse espaço, Márcio, protocolamos também um projeto de leis que realmente deixe de forma mais democrática e muito mais transparente. Vamos, então, inaugurar uma obra que esteja pronta para a população utilizar, ok? Tem, então, um projeto maravilhoso que vamos tramitar agora, logo, logo, nessa Casa de Leis. Meus amigos, é isso aí. Nosso muito obrigado pelo carinho de vocês. Acompanhe o nosso trabalho pelo Facebook, na rede social, aqui na Câmara Municipal, sempre de portas abertas, tá? Deus abençoe vocês e vamos seguir os passos, trabalhando muito, com muita força e dignidade, a favor de quem merece, que são vocês. Música 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 Legenda Adriana Zanotto